Salve, salve rapaziadinha, olha a situação do Homem-Aranha Olha, é triste de falar, mas eu vou dizer pra vocês, rapaziada, essa é a mobilete do Nandão Por incrível que parível, olha a situação de como ela está atualmente Aí você fala, pô, mobilete é uma bosta, mano Quando ele pegou essa mobilete, ela era linda Ela era top E nisso, a minha já estava daquele jeito Ali, ó, desse jeito, tá vendo? A minha eu lavo, a minha eu cuido Agora, olha a situação dessa, mano, olha isso, cara Da onde conseguiu arrumar tanto arame? Não é nem arame, é cabo de aço, que é pior ainda Meu Deus do céu, olha isso, rapaziada Comenta aí, deixa aí nos comentários aí Vocês já chegaram nesse ponto, mano, de, olha, mano, eu tenho até medo Eu já dei umas cortadas aqui já no braço, olha isso Já furei a mão, fiquei nervoso, falei, ah não, eu tenho que registrar isso aqui Porque se alguém já viu isso, cara, escreva aí nos comentários, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Eu vou falar pra vocês É triste de ver Olha a situação, cara E não tenho muito o que dizer Só falar Que loucura é essa, cara Olha isso, rapaziada Olha que bom que tá saindo tudo com uma mão só, hein Olha isso, rapaziada Meu Deus do céu, cara E como que tem gente que atreve a dizer que a mobilete não presta Ah, Jeff, você fez isso aí só pra fazer o vídeo Aham, foi E ao mesmo tempo eu enchi de arame Numa mobilete Só pra fazer um vídeo, ó Olha isso, rapaziada Olha a situação Pô, eu realmente faria isso? Jamais Tá aqui um exemplo, ó Acabei de fazer esse motor Será que ficou bom? Acabei de montar, hein Ó Trocamos carburador Trocamos o cárter Deixa eu desligar aqui Trocamos o cárter Trocamos o carburador Por quê? O cárter dele é o seguinte, rapaziada O alojamento do rolamento Simplesmente Olha lá O retentor caiu O alojamento do rolamento e do retentor Já não tá lá daquele jeito Então, olha lá Esse aqui não é o retentor dele Esse aqui eu coloquei só pra Chegar mais próximo aí Esse aqui é o rolamento, ó Alguns dias atrás Há um mês, mais ou menos Eu postei um vídeo De como montar o motor corretamente Tava aqui, ó Esse era o motor Só que, infelizmente Na hora de montar Eu já vi que tava com um pequeno Uma facilidade muito grande Pra o retentor entrar Mas mesmo assim ele fixou Ficou legal Então, rapaziada Eu falei pro cliente Falei, ó, cara Seu motor tá meio Fácil demais De encaixar o retentor Né? Mas O ideal seria Trocar o cárter Pô, mas se passar uma colinha Foi passada a colinha E olha o resultado O retentor girou junto Do vira Matando uma peça Que, olha Aparentemente tá zero Então, resumindo Outra coisa O motor 75 Olha o carburador que tava Ah, mas não tem nada a ver Uma coisa com a outra Tem sim Quanto maior o Venturi Maior o motor Mais o carburador alimenta Maior a passagem de ar Mais ar combustível Então, rapaziada Resumindo Esse aqui é um trampo Que ficou legal Não preciso nem falar mais, né? Putz, a mão toda suja Olha aí Resultado Top Então, assim Vamos partir pra Aramaico Vocês acham justo Fazer isso com a mobilete, mano? Olha a sinceridade Responde aí nos comentários Vocês acham legal isso daqui? Porque, sinceramente, mano Isso aqui Cara É o que me faz querer Parar de trabalhar Com essas coisas, mano Porque chega pra mim Em situações Que eu vou falar pra vocês Cara, a gente Às vezes fala no grupo aí Que a gente tem Um grupinho de mobilete A gente fala no rolê Que chega umas coisas Pra nós aqui De mecânico De oficina Que, pelo amor de Deus, cara É coisa que Sabe? O cara pega uma coisa Que tava legal E transforma isso aqui, ó O que fazer agora? Fica difícil, né? Mas é o seguinte Gostou do vídeo? Deixa nos comentários aí Se você gostou ou não E se você quer que eu continue Mostrando esse tipo de coisa aqui Eu não gostaria de mostrar, não Mas Se aparecer Vocês sabem que eu vou mostrar, né? Então é isso, rapaziada Já deixa o like aí Comenta, compartilha E Aguarde o próximo vídeo Olha Só um spoiler, tá? Tchau 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 Tchau